Música Meu bonde é periculoso, é banca de mafioso Todas elas perde fácil, porque hoje eu tô criminoso Malote já tá no bolso, a nave já tá do jeito Do fechar com o nosso bonde, já virou investimento O placo eu taquei no peito, da bandida mais perversa Falou que não quer balada e que quer baile de favela Pode vir nos interesses, traz tuas amiga também Fica a vontade danada que o PK te trata bem Vem, 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 que eu pago bem Vem, 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 que hoje nós tem Vem, 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 que é só de cem Vem, 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 vem Vai, 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 vai Pra pica fazer nanei Vai, 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 vai Pra pica fazer nanei Meu bonde é periculoso, é banca de mafiosos Todas elas perdem fato, porque hoje eu tô criminoso A lote já tá no bolso, a nave já tá do jeito De fechar com o nosso bonde, já virou investimento O placo eu taquei no peito, pra bandida mais perverso Falou que não quer balada e que quer baile de favela Pode, um novo interesse, traz tuas amigas também Fica à vontade danada que o PK te trata bem Vem, 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 que eu pago bem Vem, 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 que hoje nós tem Vem, 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 que é só de cem Vem neném, vem, vem neném, vem Vem, 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 vem Pra picar fazer neném Vem, 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 vem